Gente, como o Edu já me apresentou, sou bete, militante e dirigente do Movimento Sem Terra aqui do estado de Goiás e assim, estou muito contemplada com tudo, lendo direitinho mas eu vou compartilhar com vocês mais a minha experiência e junto com 27 jovens que saíram aqui do Brasil em junho desse ano para vivenciar 33 dias na Venezuela num contexto de crise de guerra econômica Antes de começar, eu gostaria também de agradecer a Casa de Vidro e só enxergo os vidros daqueles que têm imaginação pelo convite e também por sediar essa ação literária da expressão popular que a gente espera que ela se multiplique por muitos centros e pontos de cultura e leitura aqui do estado de Goiás Bem, desde o período aí do golpe que a gente vivenciou em 2016 a Frente Brasil Popular, ela se colocou não só nas mobilizações, nas manifestações mas também de entender que para essa conjuntura a gente precisaria de uma organização popular forte que a gente verificou que nesses anos aí de ataques e ofensivas à democracia e também do assalto à democracia a gente percebeu que na luta popular a gente ainda está muito aquém em relação à formação, à consciência do povo, pelo povo, para o povo e junto com o povo, como diria Paulo Freire então nesse cenário de crise internacional do capitalismo, capitalismo cada vez mais feroz a gente tem uma crise do capital financeiro internacional que acaba eclodindo na nossa crise econômica, na crise política, social e ambiental a gente falou, olha, nós vamos ver com quem já está resistindo há mais tempo então vamos lá para a Venezuela então essa Brigada Internacionalista Las Comunas, como ficou intitulado foi com 26 jovens, como eu já mencionei, 7 organizações aqui no Brasil que compreendiam não só o Movimento Sem Terra, mas o Movimento Levante Popular da Juventude a Marcha Mundial de Mulheres, a CUT representando as centrais sindicais tivemos o MAM, o Movimento pela Soberania Nacional Popular na mineração enfim, várias organizações para que a gente nesses 30 dias pudesse sentir tudo isso que a gente falou, né, de guerra híbrida, sentir junto com o povo venezuelano de horas bolas, como que nós estávamos lá, né e desde a preparação a gente tentou fazer um esquema de assim vamos tentar sentir e experienciar o máximo sem os nossos julgamentos, né que a nossa esquerda, ela tem assim, uma crítica muito forte, né não vou dizer autocrítica, porque isso é polêmico, mas uma crítica muito forte sobre os processos revolucionários, né e também com pés e cabeças muito também eurocêntricas, né então a gente se colocou em sete estados Miranda, Azuá, Tegui, o Distrito Federal de Caracas também fomos para Azulha, onde mais Corredes e Lara ver as experiências do poder popular, né porque assim, a gente trouxe aqui a Constituição Bolivariana porque apesar de que a Venezuela ser um processo revolucionário quando essa que estava sendo forjada a gente não vê assim a palavra socialismo, comunismo, né a gente ainda vê uma estrutura de Estado burguês, né por mais que a gente lá tenhamos ainda, né não só o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário a gente ainda tem dois outros poderes, assim para, de verdade, descentralizar a estrutura de poder isso porque as pessoas falavam assim mas lá é uma ditadura de verdade? Como é? lá não é uma ditadura, mas o funcionamento político é diferenciado justamente por esses dois poderes o poder eleitoral e o poder ciudadano e a gente pensava assim, né a gente vai chegar lá falando para o povo não desanimar porque, né, estão em guerra e tudo mais quando a gente começou a fazer as primeiras vivências assim, não só em Caracas, né mas também nas comunas mais em Corredes e mais um lar a gente, ué mas aqui não tem ninguém comendo lixo na rua a gente não via morador de rua morador em situação de rua a gente não via polícia, né porque é o Estado que as pessoas dizem que é extremamente militarizado e há sim uma aliança popular e militar e as milícias de lá não são milícias como a gente tem aqui, né no Brasil as milícias, elas são utilizadas muito mais para garantir a constitucionalidade das ações e funciona muito mais com essa demanda de assistencialismo assim, social não assistencialismo de dar as coisas mas como fiscais, né não é essa palavra, mas a gente pode usar essa e aí a gente se deparou com um povo que conhece a sua história muito comum você chegar na um recorte assim, né eu vou falar do meu jeito, tá gente que a educação popular me possibilita isso mas assim, a gente queria conversar com o cidadão comum aquela pessoa que está lá cortando o cabelo da outra a doze bolivas falar, não, mas o que você está entendendo da política assim e é impressionante a consciência e a clareza que eles têm do processo evolucionário que eles têm hoje que o povo venezuelano tem muitas críticas críticas bem fundamentadas mas críticas também que a gente percebe já esse mecanismo da comunicação assim, no sentido de por exemplo o bloqueio econômico na Venezuela ele existe desde 2014 erroneamente o governo Maduro disse que era uma guerra econômica guerra econômica quando tu tem como que é seu nome? Sérgio Sérgio numa guerra o Sérgio tem as mesmas condições de exército que eu e eu tenho as mesmas condições de exército do César isso ficou Sérgio, desculpa isso ficou muito no imaginário popular assim, né então tem muita gente com raiva do Maduro tem muitos venezuelanos que falam não, essa política é adotada é culpa do governo Maduro e não conseguem fazer uma análise assim da macro política não conseguem entender que naquele momento em que se intitulou guerra econômica foi de forma errada porque ali desde o governo Obama já existia um bloqueio econômico muito forte e quando eu digo muito forte gente, é assim o papel higiênico custar mais do que uma cabeça de repulho e mesmo que essa pessoa não tenha acesso ao papel higiênico ela tem uma uma capacidade de resposta a um momento muito grande falo isso porque a Bachelet teve lá da ONU e falou que o governo Maduro ele cooptava as famílias com as CLAPs né que são os comitês locais de abastecimento e produção as CLAPs se a gente fosse se a gente fosse fazer uma analogia com o Brasil seria uma espécie de bolsa família mais estruturado porque não é só o repasse dos alimentos mas é uma é um acompanhamento do planejamento familiar é pegar aquele jovem e colocar na chamba juvenil que é um programa do governo em que os jovens tem acesso porque lá eles não tem vestibular então o Estado tem que suprir toda a demanda de faculdades de cursos superiores e também de emprego então a Bachelet lá disse que isso era uma espécie de cooptação em uma semana o povo venezuelano baixou para Caracas e concentrou mais de um milhão de pessoas então assim dizer que a gente vive uma guerra híbrida na Venezuela ela é muito é muito importante que a gente diga isso é muito importante que a gente consiga configurar esse inimigo que é os Estados Unidos mas também os países mais desenvolvidos que por mais que a Rússia está ajudando a estabelecer uma comunicação comercial por mais que a Índia por mais que a China por mais que os países árabes estão tentando para estabelecer uma parceria digamos assim de compra de produtos e venda também de subsídios seja ele alimentício ou seja ele um papel higiênico a gente não deve perder de vista que hoje a Venezuela representa o que nós precisamos fazer em relação a organização popular a Venezuela representa o foco da guerra híbrida hoje no mundo e a Venezuela é um exemplo a ser seguido digo isso digo isso porque o poder popular ele não é só garantido na constituição mas independente dessa estrutura burguesa que se faz a Venezuela hoje ela dá passos para estruturas anti-estatais por exemplo as comunas então nesses sete estados que a gente vive que a gente visitou e aí a gente se dividiu as pessoas nesses estados a gente via comunas que são assim cidadelas isso eu estou fazendo uma analogia então as metáforas vão ser as mais criativas possíveis são cidadelas que você não tem o estado protegendo o estado subsidiando as famílias a própria população daquela cidade ela se desenvolve e a partir daí o mais importante que a gente percebe não só em Maracaibo mas também em Corredes e em Lara que assim é possível então ali digamos que tem o germe sim de um sistema de sociedade mais mais horizontalizado né e que a gente percebe também que isso só é possível se a gente entende enquanto povo enquanto sujeito não só a sua história mas o que eu quero fazer com a minha história qual que é o passo seguinte né o passo seguinte como projeto de nação o passo seguinte né pela soberania popular nacional o passo seguinte como um novo mundo digamos assim problemas tem dos mais variáveis possíveis imagina uma sociedade que por exemplo como foi se está falando do Guaidó eu estava cochichando porque assim as pessoas falam assim ai mas lá é o nível de repressão a direita a direita ela representa 30% da assembleia e assim a assembleia mesmo que elegeu o Guaidó eles estavam fazendo investigações dos deputados eu não me lembro o nome do deputado de Vargas mas assim se você tem um processo eleitoral e por isso também o poder eleitoral né em corrupção ou investigação você paralisa a assembleia então a assembleia foi e fez o juramento com esse deputado e ao mesmo tempo que fez o juramento com esse deputado que ele estava em investigação e hoje é comprovado que foi fraudulenta a eleição dele foi o mesmo período que o Guaidó que são 3 presidentes é um assim outro dia tá gente pra falar sobre o poder legislativo venezuelano ou seja a assembleia ela estava em em stand by digamos assim né e o Guaidó ele veio ele não é o mais querido da direita ele é o menos é menos conhecido que é Bolsonaro e quando a gente estava perguntando né sobre a ajuda humanitária então assim a ajuda humanitária estava nas fotos que os assessores do Guaidó estavam no motel com algumas prostitutas enfim não queremos julgar as prostitutas mas a ajuda humanitária que foi colocada para ele e ele teve que responder a sociedade internacional era cadê esses mais de 200 mil dólares né e o Guaidó está lá no seu apartamento tranquilo não existe essa coisa que a direita é criminalizada não existe oposição existe assim uma oposição tenho só 5 minutos é uma outra uma outra questão que a gente também evidencia não só é essa figura do Guaidó que é mais do que uma molengo é mais do que uma molionete ele é uma pessoa que ele nem pensa assim tá na mesma turminha do Bolsonaro acho que eles podem até dar a mão e sair gritando assim as pessoas também por mais que ele é de Vargas uma região é uma cidade pequena né um estado pequeno tem muita gente na Venezuela que não conhece as pessoas conhecem mais o Lula do que o Guaidó digo isso porque os venezuelanos também quando a gente chegava se apresentava como obrigada enfim falava a gente queria saber deles e eles só simplesmente falavam assim pra gente quando é que vocês vão tirar o Lula de lá não pode acontecer isso como é que vocês ficam tão parados tem que ir lá tirar falavam muito sacarlo de la prisión então é um povo que está muito antenado com tudo que acontece a nível latino-américa os preceitos do Simão Bolívar desde 1700 quando falava que precisamos de fato de uma pátria grande livre independente isso está nas paredes isso está nas redes isso está muito na juventude também infelizmente assim uma das questões que a gente também viu que lá estava aqui conversando com a Angelita assim porque tem alguns estudiosos venezuelanos que já começam também a trabalhar um outro nível da guerra híbrida assim que é a guerra cívico-molecular o que é isso? cívico-molecular olha só eles começaram a estudar esse fenômeno depois das guarimbas de 2016 2017 as guarimbas eram o seguinte a gente está aqui né os esquerdopatas aqui todos vocês comunistas como eu vinha assim um grupo de direita ou se caracterizando civil 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 e atiava fogo assim morreu muita gente foram muitos ataques isso desestabilizou 2016 foi o ponto mais ápice assim da fome na Venezuela que imagina o estado um país né enquanto estado nação que desde 1900 ele tem uma política extrativista e de êxodo rural muito grande porque é muito difícil você encontrar camponeses assim existe camponeses na Venezuela mas devido a essa capacidade de petróleo muito grande naquela época 1900 né o império também estava ali então as pessoas migravam muito né para cidades polos e aí ia para Zúlia que é onde hoje a PDVSA tem uma das maiores concentrações assim eles têm um um dos 64 poços lá em Zúlia tem capacidade para mais 200 anos de exploração máxima do petróleo assim então quando a gente está falando petróleo a gente está falando é de jazida de diamante a gente está falando de nióbio também a gente está falando de água enfim ouro é isso no rio orinoco também né o orinoco ele é fabuloso que tem desde o petróleo até o ouro no mesmo rio é imagina isso no estado que cabe dentro do estado da Amazônia né então assim quando a gente fala de guerra híbrida de Venezuela a gente é tomar partido e aí é tomar partido eu tenho poucos minutos nos dois minutos eu tenho mas de dizer assim que mesmo que existe toda essa crise econômica mesmo que o estado e o governo maduro está aos poucos assim ganhando também mentes e corações né é é importante a gente se colocar no sentido assim de questionar mais como o Renato dizia e não achar gente que assim processo revolucionário vai ser conto de fadas em qualquer lugar porque não vai é a contradição é você ter um velho uma sociedade velha que que resiste ao tempo todo que tem que ser assim o capitalismo diz isso pra gente o tempo todo e o novo que é esse lado das comunas né que fala a gente tem que dar mais passos a frente assim né é uma outra questão também que eu coloquei aqui como como um ponto que a gente deveria analisar é falei do bloqueio né que é desde 2014 e que os apoios também da sociedade internacional vistos ONU e etc não deixa também de estar o que a Bachelet fez também não deixa de estar baseado no interesse estadunidense que aí não é hoje só os Estados Unidos a aliança que a Venezuela faz com os outros países ricos ela também sabe que ela tá fazendo mas porque tem que fazer porque o povo tem que comer tem que ter o seu papel higiênico enfim mas de ressaltar assim agarrem a ousadia do povo que entende a sua história e ela sai é fundamental nós enquanto brasileiros ter um projeto de nação a gente não vai conseguir passar por essa crise política social a que a gente tem aqui no Brasil se a gente não revela ao povo o que tem mais aí o que tem mais adiante o que a gente tá lutando pra nós enquanto Movimento Sem Terra a gente escreveu lá um programa agrário acabou meus 20 minutos mas vou usar a tolerância de 3 minutinhos por mais que a gente tenha um programa agrário esse programa agrário é de acordo onde o pé do povo sem terra pisa mas as organizações e nós enquanto povo também demandamos e temos que ter essa demanda do projeto de nação que a gente quer agora dia 30 a gente vai ter em Brasília uma ação espero que massiva contra a onda de privatização porque vocês viram que o governo atual quer privatizar tudo e todos daqui a pouco até nós e a gente precisa e falar qual é a soberania nacional que a gente quer porque assim é muito fácil a gente hoje ter teóricos ter filósofos que falam o momento x que a gente vive mas nós enquanto povo também não nos mobilizamos para ir mais além e para falar olha eu quero isso inclusive a tarefa nossa que foi para Venezuela esses 27 brigadistas é de potencializar as ações em favor da Venezuela e eu gostaria não combinei com o Du existe uma campanha desde o início do ano que chama Trump um bloco Venezuela queria gastar meu inglês mas é Trump desbloqueia a Venezuela no sentido de que é imoral é inadmissível é o que vocês colocarem como desumano enfim é inadmissível que a gente não se coloque em favor desse povo que está resistindo que deve ter todas as contradições mas eles tem que ter autonomia enquanto povo venezuelano de resolver as suas coisas no seu país a gente também não vai cair no juízo de valor de querer dizer o que eles tem que fazer porque a gente aqui enquanto brasileiro temos talvez mais problemas do que eles assim então essa capacidade mobilizativa essa capacidade de unidade essa capacidade que eles colocam para a gente porque mesmo que as pessoas não tenham papel higiênico em casa mesmo que não tenha um sistema de água que enfim funcione adequadamente como deveria as pessoas ainda dizem o que querem e o que elas demandam para essa sociedade mais justa e mais igualitária e essa pátria grande que não só Chaves, Simão mas aqui também nós brasileiros tanto almejamos aí para a nossa América Latina é isso e aí e aí Obrigado.